Existe um projeto de construção de um autódromo na cidade de Duque de Caxias, que inclusive foi falado nos últimos dias no RJTV, da TV Globo. Mas aí fiquei pensando, como assim um autódromo internacional sendo construído em Caxias, no terceiro distrito? Praticamente, né? Ali no terceiro distrito, entre o segundo e o terceiro distrito. Como funcionaria? Será que teria infraestrutura para isso? Meu nome é Márcio e você está no Mobilidade RJ? Todo mundo que assiste aqui os meus vídeos, já ouviu falar de Caxias ou Duque de Caxias, porque eu já falei algumas vezes aqui. Cidade vizinha ao Rio de Janeiro e caminho para quem vai para Petrópolis, Magé e adjacências. Nos últimos dias, a prefeitura disse que iria construir no bairro da Figueira, que fica próximo ao arco metropolitano e ao rodovê Washington Luís, uma pista, melhor dizendo, um autódromo para corridas de motos e carros. Um autódromo internacional. profissional. Mas a gente, assim, analisa os grandes autódromos pelo mundo, né? Assim, olhando o que tem infraestrutura. Como, por exemplo, o próprio autódromo de Interlagos, que tem trem, metrô, é dentro de uma grande cidade, tem ônibus à vontade para tudo quanto é canto. Ou outros pelas Europas, pelas Américas, que tem uma grande infraestrutura na região. Um sistema de metrô, trem, ônibus que funcione com bastante eficácia. Coisa que no terceiro distrito de Caxias não temos muito. Afinal, é só pensar que o terceiro distrito fica nas mãos da TREO, da União e da Reginas, que fazem a principal ligação de transporte intermunicipal, passando pela região para o centro do Rio de Janeiro. No bairro da Figueira, não temos trem, um metrô, nem menos um VLTzinho, para contar a história. Mas, como em sã consciência, uma cidade sem infraestrutura básica de transporte, pode querer construir um equipamento como um autódromo, querendo a atenção do mundo, e quem sabe daqui a pouco até querendo trazer uma corrida de Fórmula 1. Que eu acho impossível sair de Interlagos, mas de qualquer forma, se vai sair do papel ou não, a intenção às vésperas da eleição é colocar a Duque de Caxias nos holofotes do Brasil e do mundo. E conseguiram. Até porque a FIA, que é o órgão que controla os autódromos internacionais, que homologa para as corridas internacionais, nem sabe onde fica a Duque de Caxias. Então, para a Duque de Caxias, ou mesmo para a Barra de Guaratiba, aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, que também quer construir um autódromo da cidade do Rio de Janeiro, que já deveria ter, desde a época de Jacarepaguá, que foi destruída por conta das Olimpíadas, e estão aí nessa guerra, ia ser em Guadalupe, agora vai ser em Guaratiba, não tem um sistema eficaz de transporte, um sistema funcional, um sistema de transporte de massa, de qualidade. No caso do Rio de Janeiro, Guaratiba, Barra de Guaratiba, eles até devem falar do BRT, como um transporte de massa. Não é o ideal, mas é melhor do que andar de treo e de união. Vamos desenhar, na nossa cabeça, que esse autódromo saiu do papel. Imagina, um dia uma corrida no autódromo internacional de Duque de Caxias. Olha só, tem capacidade de 50 mil pessoas, que não vai pagar barato, porque corrida de carro, de moto, é coisa para quem tem dinheiro, é coisa de elite. O povão mesmo assiste na TV, quando passa na TV. Imagina o trânsito que isso vai ocasionar, de carro mesmo, sem ter um sistema de transporte de massa eficaz, que pode piorar ainda mais esse trânsito. Ainda assim, para quem quer arriscar deixar o carro em casa e ir de ônibus, imagina o ponto da figueira, ali onde tem o fiscal da treo e da união, cheio de pessoas saindo da corrida de Fórmula 1, ou do MotoGP, ou da Fórmula Truck, o que for. Ou qualquer outra corrida a nível nacional. Imagina as pessoas saindo, esperando no ponto ali, próximo ali do Outlet, na saída do Rio Magé, do Arco Metropolitano, tendo que pegar os ônibus velhos da TREO, ou os ônibus demorados da União. A tendência, é claro, que não é dar certo, lógico. Né, galera? Sem contar que uma cidade como Duque de Caxias poderia muito bem investir o dinheiro para melhorias em outras coisas. Por mais que seja dinheiro da iniciativa pública, da iniciativa privada, da prefeitura, do estado, de emenda parlamentar, do que for. É um dinheiro para a cidade. Como, assim, poderia melhorar o transporte da cidade. Deixar o transporte mais eficaz com uma linha de VLT, um BRT cortando a cidade. Ou então melhoria a mobilidade diária. Novos viadutos que possam melhorar o deslocamento entre as regiões, principalmente onde a cidade é dividida, como na rodovia Washington Luiz e pela linha férrea. Imagina pegar milhões de reais que seriam colocados para construir um autódromo, para construir um BRT saindo de Xerém, indo até quase São João de Meriti, ou indo ali na divisa de Caxias com São João, ou indo até o centro do Rio, não, indo até a Avenida Brasil, trocando ali com o BRT Trans Brasil. Seria maravilhoso, né? Ou então trazendo melhorias para os ônibus da cidade, colocando ônibus elétricos para circular em vias exclusivas, ou BRS criadas pela cidade. Quem sabe até os moldes da Mob Rio, criar uma Mob Caxias, que funcionaria como uma autarquia do transporte municipal. Um autódromo, como querem construir em Caxias. Se alguém pensar em trazer corrida internacional, o que eu acho que as chances são remotíssimas disso acontecer um dia, é mais fácil colocar a Vera Cruz, Verdinha, a Regenas e a Machado para correr dentro desse autódromo do que um carro estilo Fórmula 1? Talvez uma corrida ou outra de kart, né? Possa até rolar. Mas faça rolar a aula de kart, né? Se alguém tiver a capacidade de chegar aqui, vamos fazer aqui, para dar aula de kart para pensar. Mas acho difícil. Até porque corrida, essas coisas, é coisa de elite, né? Coisa do povão, né? O Caxias não quer saber só de correr atrás do ônibus, para trabalhar no dia seguinte. E é isso, galera. Eu vou fazer uma pergunta bem simples aqui para vocês. Vocês acham que um autódromo é necessário em Caxias? Ou seria melhor, antes de construir um autódromo, melhorar a infraestrutura do transporte público da região? Até mesmo melhorar outros aspectos da região, como segurança, por exemplo. Imagina, imagina só. Uma coisa, passou aqui na minha cabeça agora. Uma corrida de Fórmula 1. Ah, hipoteticamente a Fórmula 1 falou assim, não, gostei de Duque de Caxias, é bonitinha, as margens da Baía de Guanabara, tem um cheiro maravilhoso, vamos correr lá. E uma chicane, né? Porque chicane são aquelas coisas mais fechadas, né? É feita com barricada. E assim, é muito engraçado, né? A cara de Duque de Caxias, a cara da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Que barricada é mais o que tem nas ruas de Caxias, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sexta-feira tem mais vídeo aqui pra vocês, completo. Aliás, todos os dias tem vídeo aqui pra vocês. Então, pra vocês, peço que assistam os nossos vídeos, deixem seus likes, compartilhem com todos os seus amigos que gostam do tema mobilidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E espero vocês nos próximos vídeos também. Não deixem de assistir os vídeos que estão aqui no card aqui em cima. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.